Olá queridos e queridas leitoras do Cinepop, meu nome é Renato Marafon, sou editor-chefe do site e hoje eu venho fazer a crítica pra você de um dos filmes mais emocionantes do ano um filme que me fez chorar muito, só lembrar, já começo a ter vontade de chorar aqui foi um filme que me tocou muito, eu não esperava ser tocado, ele é baseado numa história real e ele já tá disponível na Netflix, se você procura uma história emocionante que realmente aconteceu em um filme que vai deixar você aos prantos no final mas também mostrar que às vezes nossos problemas são menores do que eles parecem porque tem pessoas com problemas muito maiores, eu acredito que esse filme é pra você antes de eu começar a crítica, eu queria pedir pra você, curte aqui o nosso vídeo se inscreve no nosso canal pra receber as novidades fresquinhas do Cinepop em primeira mão gente, que surpresa, eu não esperava que esse filme fosse entrar na Netflix, ele pegou de surpresa todo mundo começou a falar nas redes sociais, eu falei, preciso assistir pra contar pessoal o que eu achei porque tem muita gente que gosta de ver minhas críticas e eu chorei muito o filme se chama O Menino Que Descobriu o Vento, The Boy Who Harnished The Wind e ele me pegou assim, cara, de surpresa e eu chorei muito ele é estrelado e dirigido pelo Show Hotel, Edford, que fez 12 anos de escravidão outro filme que faz chorar pra caramba mas esse filme ele é mais emocionante ainda porque ele é baseado numa história real de um menino que realmente conseguiu salvar o vilarejo dele atualmente ele tá com 31 anos e ele é um filme que ele consegue pegar toda a emoção dessa história e trazer pra gente de uma maneira tão bonita, tão espontânea que vai fazer a gente rir, chorar, se emocionar e ficar encantado pela história ali a gente acha às vezes que os nossos problemas são muito grandes mas quando a gente conhece problemas maiores parece que a gente consegue encontrar soluções mais fáceis pelo que a gente tá passando seja aí uma separação, um problema com contas e esse filme é daqueles filmes feel good que você termina de assistir e você fala cara, vamos levantar daqui, vamos lutar porque tem gente numa situação muito pior que conseguiu fazer coisas inacreditáveis a história do filme apresenta o garoto William Kankiwamba que realmente existiu e desafiou a falta de recursos pra modificar a vida de sua família e de todo um vilarejo no Malawi, no continente africano hoje com 31 anos William conseguiu escrever um livro aonde ele conta que baseado em alguns livros de ciência e usando sucata ele desenvolveu uma turbina eólica que fornecia energia pra manter os aparelhos de sua casa e de todo o vilarejo ligados e mais tarde ainda ele conseguiu criar uma bomba de água movida a energia solar que possibilitou o abastecimento de água potável pra toda a vila essa história foi tão tocante, tão emocionante que ela foi parar nos jornais em 2006 e o garoto foi convidado pra aparecer ali numa conferência na Tanzânia atraindo a atenção, é claro, de toda a mídia aonde ele teve a oportunidade de estudar alguns empresários pagaram pra ele ir pra escola e ele escreveu a própria cinebiografia dele ele escreveu a história dele que acabou se transformando aí num filme dirigido brilhantemente pelo Chiu Hotel gente, que filme emocionante se você tá querendo parar um pouco achar um filme que vai te tocar que vai te deixar ao mesmo tempo que chorando mas vai te deixar muito esperançoso a gente tá passando por um momento muito difícil aí no Brasil esse filme é o filme certo pra você não perca ele é um filme que ele emociona ele é um filme que ele toca o seu coração além de Chiu Hotel que dirige o filme e vive o pai do garoto a gente tem o Maxwell Simba vivendo aí o protagonista numa atuação que é muito tocante o menino ele se entregou ali pro personagem é muito legal porque ao mesmo tempo que a gente vê que é uma superprodução parece um documentário de tão realista que é e a gente vê aquele vilarejo com tantas necessidades e esse garoto que parece ter recebido ali o espírito divino pra criar coisas tão geniais que mudou totalmente a vida de todo mundo que tava em torno dele é um filme tocante eu acredito que você vai gostar muito corre pra Netflix assistir não é só minha crítica é minha dica pra você eu aposto que você vai se apaixonar por esse filme só de lembrar já me dá vontade de chorar e olha que eu não sou chorão prometo pra você então corre e assiste O Menino Que Descobriu o Vento já disponível na Netflix nota 10 imperdível filme sensacional o cinema merece mais filmes assim baseados em histórias reais que tocam o nosso coração e fazem a gente se emocionar dessa maneira parabéns Netflix um grande lançamento que já tá disponível aí no catálogo vai lá chorar um pouco vai, vai não quero ficar aqui chorando sozinho não do que você tá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL